Ah, you fucking bitch You fucking cunt Eu tô no iado fazem dias, meses que Eu já sabia essa vadia, mente que Com uma barriga de cia, meses e Melhor fazer antes que os tiras venham aqui Tinha sangue até na Baby League, só sei que fiz Coisa que nem no Scarface e vi Lembrava do flash, do choque, daquela facada inox E ela só gritando O sangue no meu chaco não sai Não sai, não, não Fui da partida no carro e não vai Na terceira pegou, desceu na ladeira, negou Não apitou minha tremedeira, gelou O talarico tá no mapa, o GPS me falando Que em 15 com certeza chegou Me parece que esse mano curte ramelar Então vamo lá, pode pá, eu tô com a câmera Depois da facada nele, eu vou fuder com a mina dele Que nem eu tô me lendo aquele com a Pamela De Zoiclop eu já sabia arquitetura Depois já matei 40 porque vai arquitetura Saí na rua, tava certo que por dentro eu tava cego Mai, com o olho aberto tipo Mike Coruja Mas que loucura Minha mente surta a cura, é só remédio sem burro Minha mente nessas horas nem formula Essas pressa não tem fim, eu parei aqui Viver na luta, cataputa, ponho cartas Na manga seu falapu, sei que eu não fui Back de pano, com pé de pano, com pari Num pé de calma, culpando, culpa de zedio puto Que é charuto cubano, caçando culto Mudo culto no furto do plano, cutucando bruto Querendo o luto do mano, puto catando puto Sai falar, parrando, vai vazar pra atacar Sem ficar babando, falando que eu pude ter Mais do que eu fui dizer, pude ver sim Tua atitude não condiz com o que cê fala Então cuidado com o que tu fala pra mim Neguim, estrala sim, cala cada fala sim Vupt, vapte, nem que eu rapte o rim Eu vejo inimigos inumanos indecisos E a mira vermelha no meio da sua cara a mim Tiram tudo, nada uso, tudo sumo, nada tomo Vamo mano, tu que não tá se mostrando homem Cada soco, cada lucro, ouco Tá no poço calabouço, cabrusco Fosco, tosco, mosca Tá no moio de salsando bagulho É cada passo que se passa, passando fácil Dos parças, oião desgruda E o que se passa quando eu penso nessas fitas memo Só me dá vontade de pegar uma cara E o que se passa quando eu penso nessas fitas nego Não sei explicar, mas vontade é pegar e matar Papo bravo bomba, tão zombando do enganado Ela mente mete o louco, testemunha de safado Na ilusão sabe o percurso do busão, é demorado Se aventura na cegueira, brinca desacreditado tio Virando a esquina, estourando a quina Trazendo o capacete pra ocultar a face da mina A tattoo nas cota dela, a moca dela Nem esconde, mal sonhava o tio pré dela Fazia parte do bonde à vista, mas documento e me conta por celular É pista mais gordão, aguenta as pontas, cê vai surtar Optei, fica calado, meu chegado é ajudar Esperei pela melhora só pra poder te contar Fui vitimado, crime permeditado cometido Fui lesado, me descola e defende esse artigo Feço instigo, antecipo meu embarque, sigo impulso pro castigo No avião escorre o ódio do chiclete Que matiga, o mentalismo alternativa mais pro beija Não consigo, neguei algo, me dizia, sai dessa ideia Torta em goma, silencioso, furioso Quebra a porta, meu choque paralisado, ele testa Explicações, o moco tá escondido, a cura das decepções Enquanto o pé me sufoca, com a minha pinta Droga floca, eu defendo a minha ira Se cagou todo De repente, quando eu mirei Agora todos Seus pecados vai pagar Carrega a culpa Da ganância, nunca te atrasei Implora, chora Com temor eu vou matar Imagina Laminar Passando devagar pelo seu rosto Vejo sangue escorrendo pelo corpo, ainda acho pouco Espera um pouco Ela me chama de porco, acho que eu tô ficando louco Achando linda ela no sangue, eu quase gosto Afogo ela no meu gozo Gordo e perigoso, neurótico e nervoso Sou 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 sou, sem perdão pra mentiroso Mentirou tá me tirando, mano É o caralho nem te vi, tô atirando Blá, 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 cloc Vai, vai, chora Bitch, tipo e trote no meu dick Tipo, tipo, criste, merda O que se passa na sua mente pra fuder, eu não sei Mas aí Só sei que não vai mais dar O que se passa na sua mente pra fuder, eu não sei Mas aí Só sei que não vai mais dar Pra mim é uma vadia A senhora pra mim é uma vadia Eu tô louco Pergunta, eu pergunto Quando eu falo isso, eu sou louco Eu sou louco Não, eu sou louco Eu tô louco Não, 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 não Eu não tô louco Eu não tô louco Como é que pode uma mãe Sua, sua, sua vagabum Bunda Vagabum Bunda Bunda Tá?